Sem dúvida o sentimento é de realização, de ter percorrido um caminho que foi extremamente desafiador, mas também exitoso. Nós começamos uma formação no meio de uma pandemia, tínhamos formatado todo o projeto para um modelo presencial e nos vimos obrigadas a pensar numa formação que seria para mulheres empreendedoras que viriam a ser professoras, tudo no virtual, para que elas se tornassem facilitadoras também dentro do modelo virtual. E foi fantástico o resultado, o envolvimento das mulheres, o processo de autossuperação dessas facilitadoras e o resultado disso traduzido na formação das mulheres com as quais elas estiveram durante esse tempo de formação. Nós tivemos aproximadamente 300 mulheres inscritas para serem facilitadoras, candidatas a facilitadoras. Dessas, 32 se tornaram facilitadoras. Isso dentro do primeiro trimestre, entre janeiro e fevereiro, nós executamos uma formação de aproximadamente 100 horas com essas mulheres para que elas se tornassem facilitadoras das mulheres que viriam realizar as oficinas dentro da área de empreendedorismo e economia criativa. Elas fizeram a formação, posteriormente formaram suas turmas e ao final de agosto nós já tínhamos finalizado os ciclos de formação com aproximadamente 2 mil mulheres. Eu sinto que a gente fez o nosso trabalho e estamos realizando o nosso papel enquanto cidadãs, que é justamente trazer consciência e potencial de transformação para todas as mulheres que acreditam que é possível e que querem fazer esse movimento. Eu sou uma mulher hiper criativa.